E aí velho, tudo bom? Eu sou o Erico, vamos te levar pra voar, cara. Tranquilo, tá preparado? E aí velho, vamos nessa? Ansioso? Nossa, muito! Vamos lá então, vem sozinho aí pra voar. A câmera vai tá aqui ó, põe a mão na frente da câmera pra dar um tchauzinho aí, velho. Aí, cadê? É isso aí, mano, tá entregar tudo aí. Beleza? Beleza. Tá pronto? Tão. E aí, Renato? Vai pra lá em cima, vai dar um joinha pra mim, que que eu vou tirar umas fotinhos assim. Vai lá. E aí, velho. Beleza? Vamo aí, vamo aí. Caio pra dentro aí, loucão. E aí, velho. Foi. Agora só de paraqueles, Beidão. É, agora é. É, agora é. É, agora. É, beleza. AHHH! Uma, uma! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL